Alô Neto, Soneca da Arsp Toda a galera da Arspi de 21 a 25 no mês de agosto Estaremos por dar um abraço pra vocês Alô galera da Barra do Turbo de 15 a 18 Estaremos lá no Cotiano também A proporcional, já autorizou, já fez joguinho Não deu isso, fora Altamirio, Altamirio Olha o trabalho do Altamirio, Nossa Senhora Para a humanidade, Altamirio Nada do arreio, um palma, já eu lhe pôr Que nada menina Altamirio, Altamirio, é experiente Ele mostra porque é o líder do campeonato Gabriel Filho, os detalhes Dessa grande passada Altamirio entrou com a soma de 156.25 Para a noite de hoje Aproveitando bem a menina moça da Cajamarés Olha o trabalho dele ali, a explosão A sincronia de pulo, a espora convidativa Sentendo o momento que cresce a rédea na mão dele Ele está aqui, o pulo para trás Para dar distância no braço Vem a campanha nos 8 segundos, pode aplaudir Cristal em forma, 75,50 É a nota dele É baro, preparo, irino a tropa É rapadura do formigão É rio, vento DJ, abriu Abriu, abriu Abriu o trigo na cançada Vai embora Se é o terreiro, é o de penteiro Tudo espora Para a esquerda, para a direita Chegou na seca Deu certa, voltou Palma, caí Ele olha o trabalho de espora Eu gosto de ver ele trabalhar Tá sincronizado O pulo, o cavalo e o pião Palma, caí É rio, vento Sebastião Gio Ferreira Passada perfeita Henrique Mora E aqui tem essa escola Família Que ele olha Tanto que tá focado no cavalo Talvez Sebastião Que já foi campeão Do Jaguariú Campeão de Polônia Campeão de Paquebu É um dos grandes atletas Da modalidade Faz a parte dele Rapadura é doce Mas não é mole não Ele concorreu com o estilo Durante oito segundos Oitenta pontos e vinte e cinco Olha, tem uns caras, bicho Tem uns caras que eles Pesita dele é alto É diferenciada É o Felipe Mariano De Deus Aprisonado Grosso É garruxa A bruxa A bruxa A caja Maneçã E palma Jair Olha só, meu povo É a primeira da noite É o putinho Em alta Que palma Jair Ele popeia É rio, vento Felipe Mariano Dos Santos De Deodápolis Henrique Moraes É um jovem talento Que mostra sucesso Durante oito segundos A bordo Da potra Faz o trabalho dele É a carruxa Da seca de amarese É o plantel do banico Os comandos São Silvio E os comandos Do Julinho Cesar Aguardando os números Do vice-campeão De americana O vice-campeão De palestina 80.75 De morango Fim 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 Legenda Adriana Zanotto